Olá, boa noite. E o último sábado marcou a mobilização em torno do Dia da Visibilidade Trans, que acontece todos os anos em 29 de janeiro. Um momento de reivindicação de direitos em defesa da vida e da liberdade dessa população. Um levantamento da ONG Transgender Europe aponta que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Além da violência, dificuldades no mercado de trabalho e no acesso a direitos básicos são problemas que atentam contra a existência dessa população. A gente vai falar mais sobre isso com a presidenta da Igualdade RS, Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, a Marcele Malta. Presidenta, a gente acompanhou a igualdade aqui no Rio Grande do Sul, tem uma atuação desde o final dos anos 90 e nesse mês distribuiu cestas básicas, também fez um trabalho de acompanhamento para uma política pública de empregabilidade para as pessoas trans e travestis. Então, eu queria começar perguntando para a senhora por que são tão importantes essas atividades aí com relação à população trans, pensando o emprego, também a inclusão a serviços básicos. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigada, obrigada mesmo de coração poder falar com a nossa população, a população do Rio Grande do Sul, falar principalmente a nossa população trans, que é a população mais assassinada no Brasil. Brasil, novamente, a gente está no ranking, em primeiro lugar no Brasil, na rede latino-americana também tem esses dados. Em segundo lugar, na questão da violação de direitos. Brasil, quando a gente fez a pesquisa, a primeira, quando a gente começou, em 2016, a rede de transferência, a gente via que faltava muita coisa. Em 2018, a gente foi na esplanada dos deputados federais conseguir políticas públicas afirmativas para essa população, onde agora, ano passado, a gente fez o projeto de empregabilidade para a população trans, então, Rio Grande do Sul foi contemplado, a gente foi recebida pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que abriu as portas, recebeu nós, disse, Marcele, vai ser acolhida sim, e o Cine de Porto Alegre está de portas abertas, onde, hoje, a gente fez a nossa primeira ação, eu fiquei surpreso, né, muito, porque, assim, as pessoas trans, né, a estimativa delas é 96% estão na prostituição e a maioria delas não tem emprego, mas, nessa pandemia, agora que a gente está, menos ainda, né, a gente não fez a estimativa de quantas travestis estão desempregadas, né, porque a gente não teve condições de fazer, né, mas a gente atendeu, ano passado, 458 travestis que não tinha o que comer, que estão em situação precária, em situação de vulnerabilidade social, não tendo emprego, não tendo nada para comer. Eu consegui distribuir 41 toneladas de 150 quilos, né, que eu acho que é um avanço record no Brasil, né, onde que eu consegui levar um pouco de humanidade para essa população que passava fome nessas cidades, né. Então, eu quero dizer que esse dia 29 de janeiro é um orgulho da gente lutar todo dia, né, não é só no dia 29, não é o mês da visitação de trânsito, é todo dia a gente tem que lutar, porque a nossa luta é muito grande. Se ainda tiver políticas públicas afirmativas, como até, eu me emociono quando o governador do estado do Rio Grande do Sul, e o nosso país subiu e abriu as portas e disse assim, Marcelo, isso são políticas públicas. E outra coisa que eu pedi, ele fez um decreto, né, que hoje o estado está abrindo concurso público, 1% da nossa população trans pode entrar no concurso público, né. Isso foi o maior avanço que a gente teve no Rio Grande do Sul e no Brasil. A gente se emociona também, inclusive, porque conhece, né, a sua atuação, Presidenta, a senhora já tem aí 70 anos de vida, né, é um trabalho muito forte, dedicado, e a senhora foi a primeira pessoa travesti a receber uma honraria na Assembleia Legislativa, né. Pensando em toda essa sua caminhada, que avanços que a senhora acredita que foi possível obter, né, e quais desafios ainda que permanecem? Ai, todo dia é um desafio, não, eu digo assim, até há pouco eu falei com a minha secretária, ela disse, Marcelo, vamos parar um pouquinho esse mês, né, porque eu digo, não, esse mês vai terminar, terminou hoje, né, tu sempre está inventando uma coisa, parece que tu acorda com o formigueiro e no outro dia tu quer implementar mais alguma coisa, mas se a gente não fizer, eu pensei, com 60 anos, ia parar com tudo, eu não queria mais nada, queria viver minha vida, mas não, quando a gente vê uma travesti com 13 anos sendo morta, apagada, apalmada, me dói na alma, me dói no coração, a gente tem que fazer muita coisa, falta desculpa, né, eu não queria me emocionar. Quando a gente vê a estimativa nossa de vida é 35 anos, né, e eu com 71, né, ainda estou aqui para lutar pela população, não posso largar a minha comunidade, que são minhas parceiras, minhas irmãs, né, eu digo assim, não são irmãs de sânio, mas são irmãs de luta, de batalha, que lutam diariamente, nós cargaram sempre foi a educação e a segurança pública, né, hoje, graças a Deus, a gente tem um avanço muito grande no Brasil inteiro, onde a população trans pode estudar, né, fazer qualificação para poder entrar no mercado de trabalho. A gente ainda vê muitas empresas multinacionais, multiriquíssimas, né, que possam entregar uma trans, por que não? Se ela tem qualificação, né, se ela tem estudo, né, mas também uma questão assim, delas não tem o ensino fundamental, por que a educação, ela foi muito cruel com nós, né, eu sou do tempo que eu fazia o primário e o segundo grau completo, né, mal e mal consegui, né, por que na época da ditadura era muito difícil para nós, em 67, né, nossa, foi a pior parte da minha vida, todas elas, né, que hoje, né, eu digo assim, não estão mais aqui nós, eu sinto saudade dessa época, né, época da ditadura, tudo isso que acontecia, né, mas hoje a gente luta por direitos, por respeito, né, porque a primeira campanha onde eu estava lá, na Câmara dos Deputados, brincando, querendo ser respeito, com os 27 travestis do Brasil, com o dupla retica, a primeira campanha, a nível nacional, travesti e respeito, a segunda campanha, eu também estava lá, reivindicando, somos travestis, queremos ser o que somos, agora, a terceira campanha que foi feita, o Pop Trans, né, que foi um documentário, foi o último, né, e com esse governo que a gente tem no Brasil, né, eu digo assim, não o governo do Estado do Sul, falta muitas políticas públicas afirmativas para a nossa população, a gente nunca disse isso, a gente nunca vai ter nada, parece que o direito de ir e vir, ele foi velado, né, ele está sendo velado ainda, né, aos poucos, né, eles querem nós matar, aos poucos, né, não é assassinar, mas assim, matar é uma morte lenta, né, eu digo assim, se a gente não tiver pessoas à frente, nunca pelo nosso direito, seja ele vereador, deputado, mulher, né, enfim, da frente, nunca pelo nosso direito, a gente nunca vai conseguir nada. A importância da representação, né, da representatividade, muito obrigada, presidenta da Igualdade RS, Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, que também é vice-presidente, vice-presidenta da Rede Trans Brasil, Marcelo e Malta, também me emocionei aqui ouvindo a sua trajetória, muito obrigada por nos dar a entrevista, né, nessa data que é tão importante e a gente se compromete a seguir acompanhando nas datas e também nesse trabalho diário, muito obrigada. Obrigada aí, o acadêmico de coração, por ter essa, porque eu acho que é importante, a gente está na mídia divulgando esses dados, né, que 111 travestis do Brasil foram assassinados ano passado, né, Então, isso me revolta, isso me deixa muito triste, as pessoas dizem assim, né, mas como, por que que o Brasil mata tantas pessoas de ódio, né, e o consumo, pornografia da população trans está em primeiro lugar, é o consumo mais consumido pela sociedade civil, né, entendeu? Mas de noite, são assassinados, são mortas, por preconceito, por discriminação, não aceitar uma pessoa trans. É voltante mesmo, a gente vai seguir aqui fazendo o nosso trabalho, né, de trazer essas vozes e noticiar. Muito obrigada, viu, Marcele? Obrigado a eu, de coração, obrigado mesmo. Uma boa noite para você. E o vacinômetro da capital registrou hoje mais de 2 milhões e 759 mil doses de vacinas aplicadas. Cerca de 92% da população estimada pela Secretaria Municipal da Saúde já recebeu a primeira dose e quase 85% já recebeu duas doses. Já a dose de reforço foi aplicada em mais de 40% da população acima de 18 anos. E a vacinação infantil segue em Porto Alegre. Nessa semana, crianças a partir de 6 anos podem ser vacinadas. Coronavac e Pfizer estão sendo disponibilizadas para a vacinação das crianças. Devido ao estoque pequeno, a Pfizer está sendo aplicada apenas em crianças imunossuprimidas. Nesta unidade de saúde, o movimento de pais trazendo os filhos para vacinar foi grande. Para amenizar a ansiedade da espera, uma mesa com papel e canetinhas foi disponibilizada para a criançada. Teve em quem não quis olhar a hora da picada e quem ficou atenta de olho na agulha. E a partir de agora, a Prefeitura disponibilizou o agendamento da vacinação no aplicativo 156 Mais Poa, também para os pequenos. É possível marcar hora de segunda a sexta, das 6 às 9 da noite, nas unidades 1º de maio e Morro Santana. E em Novo Hamburgo, a vacinação contra a Covid de crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades com a Coronavac avança mais uma etapa. Hoje, todas as unidades de saúde do município iniciaram a aplicação do imunizante apenas com agendamento. E nos postos de saúde, vale a criatividade das profissionais para deixar o momento menos tenso para os pequenos. Nesta unidade de saúde, teve Sanpétrico aplicando vacinas e entregando o certificado de coragem às crianças, com direito a muitas fotos. A novidade fez sucesso entreagorizada. O agendamento deve ser realizado em qualquer dia da semana, por telefone ou presencialmente em cada posto de saúde. O intervalo para a aplicação da dose é de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação. Oi, amigos! Se vacinem contra a Covid! Beijo! Tchau! Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 1 milhão e 826 mil casos confirmados de Covid no Estado, onde 36 mil e 873 pessoas já morreram por causa da doença. 11 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados mais de 4.851 novos casos. Passa de 144 mil o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e aproximadamente 1.644.000 já se recuperaram. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 61%. Nós vamos agora falar do tempo. Depois de um alívio nos últimos dias, o Rio Grande do Sul voltou a registrar temperaturas acima dos 30 graus nesta segunda-feira. Em Porto Alegre, o calorão veio acompanhado por um temporal. Por volta das três da tarde, o céu fechou e a instabilidade tomou conta da capital. Um paredão de nuvens escuras avançou do sul em direção ao norte da cidade, acompanhado de fortes rajadas de vento e muita chuva. Apesar da intensidade, a precipitação não provocou estragos, como aconteceu na semana passada. Após a passagem da frente fria, as temperaturas diminuíram e o calor amenizou. E apesar da chuva de hoje não ter causado problema, os temporais, que vêm se tornando cada vez mais frequentes durante o verão, têm acendido uma luz de alerta para muitos especialistas. Nas cidades, ondas de calor mais intensas, inundações, escassez de água. As mudanças climáticas globais têm se intensificado. Para esse especialista, são consequências do desrespeito ao meio ambiente e da falta de gestão dos recursos. Se a gente for falar em Porto Alegre, é uma cidade que tem lá uma área de seus 500 quilômetros quadrados, uma população de praticamente um milhão e meio de habitantes. Não é qualquer coisa. E com uma geografia muito diversificada, com morros, baixadas, nós temos o nosso baíba, nossas bacias. E aí, só que com essa diversidade, ela também não foi respeitada. Então, além de a gente não ter infraestrutura, também não foi respeitada. Por exemplo, Porto Alegre tem a segunda maior zona rural do Brasil. E talvez a maior produção, talvez não, a maior produção, por exemplo, de frutíferas entre as capitais do país. No entanto, Porto Alegre, o que fez com a sua natureza? Hoje, no município de Porto Alegre, resta pouco mais de 20% de toda a cobertura vierge original. Então, assim, isso já tem um impacto significativo. Além de nós não termos estrutura, nós não preservamos. O temporal da última quarta-feira ficará na memória de muitos moradores da capital. Na praça, em frente à rua Paz de Andrade, a água desceu com força. Diversos motoristas foram surpreendidos. Leandro trabalha na mecânica próxima ao local e ajudou a socorrer um vizinho que estava dentro do carro. E aí, os carros começaram a ser arrastados, né? E foram jogados uns contra as árvores ali. E um subiu a calçada e foi sendo arrastado. Só que o vizinho, que foi manobrar para a gente tentar tirar o carro, nosso vizinho aqui, ele estava dentro do carro. E aí, a água começou a subir e começou a encher o carro. E aí, todo mundo começou a entrar, a esposa dele, o pessoal ficou meio desesperado, assim. E os bombeiros não chegavam, não chegavam, não chegavam e tal. E aí, a gente, né? Entramos no desespero, a gente amarrou uma corda e tal. E a gente foi indo de corda até lá e conseguimos resgatar ele. Enchia com a corda até um pedaço, aí soltava aqui e amarrava de novo até alcançar o carro daí. Aí, nós tiramos eles e amarramos o carro daí. Amarramos uma corda no carro e uma corda no portão, nas grades ali dos prédios, né? Para o carro não ser arrastado e tal. No bairro Menino Deus, houve acúmulo de água em diversos pontos. Na avenida Érico Veríssimo, na rua Botafogo, Barão do Triunfo e Marcílio Dias. Os carros boiando na rua, não tem vazão. Toda vez que chove muito é isso. Na avenida Getúlio Vargas, o café da Alexandra fica um nível abaixo da calçada. A água entrou e o prejuízo foi grande. Fechei a porta, botei um pano, mas adiantou muito pouco, assim, porque entrava pela lateral também ali embaixo do vidro. Aí, dos danos todos, foi o meu refrigerador, que eu perdi, queimou transformador, tudo. Os móveis, né, que incharam, marcou, estragou. E aí, a gente está recuperando, assim. Claro que tem gente que perdeu muito mais coisa, porque foi um horror. Mas a gente, aos poucos, está botando em ordem, está organizando tudo de novo. E vamos lá, né, vamos tocar ficha. A gente está armazenando as coisas num outro freezer ali, num outro refrigerador. Adaptando, né, até a gente botar um outro ali no lugar. Nós precisamos, por exemplo, ter política de esgotamento. Nós somos um país onde mais da metade dos nossos quase 6 mil municípios não tem esgotamento tratado e não tem esgotamento canalizado. O impacto disso, né, da não gestão disso, né, e pior que isso, da transferência de responsabilidade a partir das terceirizações e que transformam com isso ainda para a sociedade um fenômeno que está acontecendo em várias áreas, que é o quê? Os direitos e as responsabilidades de Estado estão sendo tornadas mercadorias. E a chuva deve se afastar de boa parte do Estado. Já na região metropolitana, a instabilidade continua afetando o clima. Na terça-feira, o tempo é seco na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas na região metropolitana e no litoral norte é que o dia fica mais nublado e com possibilidades de pancadas de chuvas de baixo volume a qualquer hora do dia. As temperaturas são típicas da estação, com máximas passando dos 35 graus em áreas do oeste. Porto Alegre terá um dia com pancadas de chuva e temperatura ficando entre 21 e 27 graus. Em Rio Grande, no sul do Estado, a variação vai de 20 a 23 graus. E nas missões em Santo Ângelo, a mínima será de 19 e a máxima alcança os 33. O deputado Valdeci Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, tomou posse hoje como novo presidente da Assembleia Legislativa. Também tomaram posse os integrantes da nova mesa diretora do Parlamento Gaúcho para o bienio 2022-2023. Em seu discurso de posse, Valdeci Oliveira ressaltou o papel do Parlamento Gaúcho na promoção da democracia e afirmou que vai manter a política de controle e racionalização de gastos no Legislativo. A participação da SEBREA no bolo orçamentário do Estado é de 1,36%. As despesas com diárias, por exemplo, caíram mais de 90% nos últimos 14 anos e as com indenização veicular foram reduzidas em mais de 70% no mesmo período. Em 2006, as despesas da Assembleia eram convertas com o equivalente a 10 dias de arrecadação do ICMS do Estado. Em 2020, esse índice caiu quase pela metade, ou seja, para 5,2 dias no ano. Esse zelo com a gestão fiscal, colegas deputados, colegas deputadas, prosseguirá. Estará sempre no nosso horizonte e no horizonte de vigilância da superintendência administrativa e financeira. Mas, da mesma forma, nós também não vamos engessar o funcionamento e a realização das atividades fundamentais dessa Casa. O parlamento, lembro, não funciona apenas nos gabinetes bem refrigerados do Palácio de Farroupilha, aqui na capital. O parlamento é estadual e deve funcionar também na ponta, também no barro, também junto às comunidades que ficam distante da praça da matriz em Porto Alegre. Depois do intervalo, tem a agenda cultural e uma entrevista sobre o edital que leva a formação em música para estudantes da capital. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, céu azul, são 6 horas e 50 minutos e faz 26 graus de temperatura. Uma mostra imersiva e sensorial reconta a época, a vida e a obra do pintor francês Claude Monet e pode ser visitada no Praia de Bela Shopping até o dia 20 de fevereiro. Monet é paisagens impressionistas, uma exibição em que o visitante entra nos quadros de Monet. Sente o aroma de seu jardim e vive o clima dos cafés da Paris, da efervescente Belle Epoque em estações temáticas que trazem os principais marcos da vida e obra do artista. Proporciona ao público uma experiência que une tecnologias, cenários e narrativas integradas. Com curadoria de Patrícia Engelseco, as sete estações exibem espaços onde os visitantes andam de um módulo a outro conhecendo em cada um algo da história do artista. Foi de uma de suas pinturas, Impressão Nascer do Sol, que o termo passou a ser utilizado para definir o movimento artístico que surgiu no fim do século XIX. Alguns críticos de arte consideram Monet um dos mais importantes pintores de todos os tempos. Sua principal característica artística era a criação de efeitos de luz através de pinceladas rápidas para dar a impressão de captar o movimento. A exposição está dividida em Rue de Paris, Café dos Impressionistas, Estilo e Técnica, Variações no Campo de Feno, Paisagens Impressionistas e Ponte do Jardim Japonês. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Simpla. Estudantes da Rede Pública de Porto Alegre vão receber formação musical. O projeto Mais Cultura nas Escolas está com um edital aberto para selecionar uma associação que, em parceria com a Prefeitura, vai oferecer aulas de música para jovens da capital. Quem nos conta mais detalhes é o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, o Henry Ventura. Henry, então conta para a gente como é que vai ser essa formação que vai ser oferecida para esses alunos da Rede Pública. Bem-vindo aqui ao Redação. Obrigado. A gente tem aí uma política pública estruturante fantástica. Essa interface entre a área social, cultural e educacional que é o Conservatório de Música de Porto Alegre. Uma iniciativa importante que envolve a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação, uma edital de fomento à formação instrumental de música para os jovens da Rede Municipal de Educação, aqueles que estão matriculados. E o projeto visa atender 250 alunos do ensino fundamental nessas duas primeiras unidades, intercursoras de outras unidades que serão lançadas mais para frente. Então, as primeiras serão a Restinga e Santa Tereza. A gente vai ter aulas de música instrumental, de música com violino, violão cello, cordas, canto coral, enfim, educação de notação musical. As crianças vão entrar nesse mundo mágico da música e desbravar esses códigos, que são as notas, enfim, aprender esses instrumentos para a sua formação de vida. Que bacana. E conta para a gente, nesse momento, a Prefeitura está buscando uma parceria, quais são os próximos passos e quando que deve começar, de fato, o projeto? Sim, nós teremos agora, próximo fevereiro, dia 21, o dia de apresentação das propostas. É um edital de credenciamento que as pessoas vão poder, as nossas vão poder participar aí, e aquela selecionada vai contratualizar. Ela vai poder fazer a gestão de dois equipamentos da cultura, da Secretaria de Cultura. Uma é o Multimios Restinga, que leva o nome do bairro, inclusive já tem um estúdio de música lá funcionando, então vai receber essa unidade lá e atender as escolas da região. E a outra é o Solá Paraíso, que é um prédio histórico do século XIX, um bairro de Santa Tereza. Ok, Henrique, a gente vai seguir acompanhando aqui no Redação TVE. Muito obrigada pelas informações e sucesso aí no edital. Muito obrigado. E agora nós vamos conferir a agenda cultural para a semana. Tem muita coisa legal e para todos os gostos. Nessa terça, véspera de feriado, acontece a abertura oficial das piscinas no Marina Beach Poa. Localizado na Marina Navegantes, São João, na capital, o local receberá os artistas Serginho Moá e o DJ Capu. O espaço promete música boa, diversão e segurança aos visitantes. Para acesso é necessário usar máscara nas áreas de convivência e nas áreas da piscina. E é recomendado o distanciamento de dois metros. Ingressos símbolos. Também na terça, a partir das nove da noite, tem nova edição do Sarau Elétrico. O trio Fischer, Grando e Suman homenageia uma das maiores cantoras e intérpretes do Brasil, a Elis Regina. Eles recebem a cantora Nani Medeiros e a enciclopédia ambulante da música brasileira, Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical. O evento é online e recebe contribuição espontânea. Informações em radioelétrica.com Isso tudo é muito bom Sem perdão Oh, arrependimento Somos a carga de lança que vem A programação da primeira semana de fevereiro no Porto Verão Alegre inclui espetáculos e apresentações musicais. Na quarta, a partir das oito da noite, o cantor Dona Conceição realiza show inédito do álbum Amor e Água lançado em 2020 pelo projeto Tem Preto no Sul financiado pelo Natura Musical. Na quinta tem a apresentação de Luciano Leães Trio Ele apresenta o repertório autoral composto por músicas do seu primeiro disco The Power of Love e singles lançados nos últimos anos. Os shows ocorrem na Casa de Espetáculos sempre às oito da noite Ingressos em portoverãoalegre.com.br Na quinta, a partir das nove da noite o Ocidente Acústico recebe pela primeira vez o projeto Só Amor idealizado pelo músico, compositor e produtor Flu junto com seus comparsas Carlinhos Carneiro e Chico Bretanha o show é um verdadeiro passeio romântico e traz no repertório canções de Roberto Carlos, Steve Wonder, Elvis, Vando, Tim Maia e muitos outros informações em barocidente.com.br E o Redação TVF fica por aqui. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e se cuide.